O chaveiro, o perpetuo, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Acabou sua chave, acabou sua maçã, um pouco jadeiro O cara tá com o seu rando, já errada e desisteu Porque não entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave, fica só com o chadeiro, o perpetuo Entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave, fica só com o chadeiro Eles tão desesperados, chorando noite e dia Porque não entrega a chave, isso eles não queriam A chave da prefeitura nunca mais não vai ficar O que o povo colocou, o povo resolveu tirar Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave, fica só com o chadeiro Pode entregar a chave, fica só com o chadeiro E vai deixar você com o chadeiro Pode sumir, prefeito, o povo não tem jogo O povo tá dando tchau O povo tá gemendo, o povo tá gemendo Do outro lado, tão tudo se tremendo O povo tá gemendo, o povo tá gemendo Do outro lado, tão tudo se tremendo O povo tá gemendo Menino, mas vai ser uma lapada A chave, a chave, a chave, a chave, a chave Tá choro da grota, interge o hélio no pó O povo tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho tá lapada O povo tá de boa, se melhora a estraga Eu já tô vendo o tamanho tá lapada E o povo tá gemendo, o povo tá gemendo Do outro lado, tão tudo se tremendo E o povo tá gemendo, o povo tá gemendo Do outro lado, tão tudo se tremendo O povo tá gemendo Ai, será que eu tô pensando em que mais é o outro lado? Tá com medo, tá? Tudo dá um susto neles? Pode nascer, ó É o gato ouvindo o choro É os correntes pra se esconder na roça Os tomando chupo de maracujá O inscrito é assim, ó Sério, é E ó de boa, só tá que tu caia Tudo lá pra cá, ainda dá ver que correr A pera vai ser segura, eu tô com pena de você Sai desse barco que ele tá